Música Estamos iniciando mais um programa nos caminhos da história. Hoje vamos conversar com uma figura que eu diria ímpar, por vários aspectos. Pelo tempo de vida, pela trajetória pessoal, pela dedicação às letras e, posso dizer, meu amigo pessoal, Coronel da Brigada Militar Alberto Rosa Rodrigues, um homem que há muitos anos vive na cidade de Calundas. Primeiro lhe agradecer a presença aqui na nossa programação dos caminhos da história. E nós gostaríamos que o senhor começasse nos contando quem é Alberto Rosa Rodrigues. Em primeiro lugar, meu cordial contártico, a todos que têm a honra e a oportunidade de assistir a esse programa, e dizer que me sinto muito envaidecido e eufórico por esta oportunidade. Eu sou Alberto Rosa Rodrigues, nascido nesta cidade de Porto Alegre, há bem pouco tempo, no dia 13 de setembro de 1924, na rua Loco Gonçalves, na Cidade Baixa. Meu pai, Álvaro Rodrigues, conheci muito pouco, quando ele morreu eu tinha um ano e dois meses. Minha mãe convivi também por pouco tempo, 11 anos, quando ela morreu, era a idade que eu tinha. Eu fui criado aqui nesta cidade, de uma maneira paupérrima, minha mãe era pobre, lutou muito para criar os seus cinco filhos que tinham. Eu sou mais moço, morreu nova ainda com 41 anos. E eu passei muito trabalho, não tenho a menor vergonha de dizer que passei muito trabalho, dos 11 até os 15, 16 anos. Fui, não sei se posso dizer isso, fui engraxate, fui jornaleiro, fui baleiro, fui padeiro, fui tamaqueiro, vendi amantes de quarto em porta, fui açougueiro, onde eu terminei, foi o meu último serviço que tive como civil, e peguei um casal de patrões muito bons, que eu considerei os meus pais, e que, dali, eu resolvi um dia procurar um outro meio de vida, aconselhado pela dona Rosária, que era essa minha patroa, que me chamou num canto e me perguntou por que que eu não ia procurar sentar praça no exército, a marinha, não existia nem aeronáutico naquele tempo, não, obrigada. Eu até me incomodei, eu disse, pô, nossa senhora disse que me trata como filha, agora está me botando a correia. E ela simplesmente me respondeu, não, meu filho, tu, ser entregador de carne, centenas de dinheiro, tu nunca vai comprar um açougue, tu vai inventar mais tarde de casar, vai ter a tua mulher e teus filhos, vão passar fome, vão passar miséria. Mesmo contrariado, procurei a brigada, sentei praça na brigada, e aí descobri dentro da brigada que se a gente fosse honesto e tivesse vontade de subir, a gente subia na vida. E foi o que aconteceu comigo. Dia 16 de março de 1943, sentei praça na brigada aqui em Porto Alegre, no dia 9 de maio de 1943, me mandaram pra Rio Grande, um trem de segunda, mais 98 companheiros, nos anos 99, fomos formar um batalhão em Rio Grande, no dia 11 de maio de 1943, chegamos em Rio Grande, e lá fui soldado recruta, quando em agosto daquele ano de 1943, passei a Pronto. Aí eu estava lá, pra não dar mais serviço, estava na banda de correnteiro, e o sargento Alcides Mello, quem andeu, fala com muita reverência esse nome, que foi o homem que me fez tudo que eu podia ter na vida, ele passou simplesmente e disse que queria falar comigo daqui a pouco, depois. Eu me assustei, pensei, de que que eu fiz com esse homem agora, que será que eu fiz? Aí fui lá falar com ele, e ele me disse, o que que tu está fazendo lá? Digo, não, estou na banda de correnteiro. Ele simplesmente me disse o seguinte, tu está lá por quê? Ele disse, não, pra não dar serviço, nem fazer mais isso pra você. Então tu vem trabalhar comigo. Fui trabalhar com ele, ele disse, agora tu está aqui comigo, tu vai estudar, e um dia tu vai ser capo da brigada. Tu já pensou no teu futuro, preto, brigadiano e correnteiro? Não, achei que não ia ser esquisito, mas fiquei lá trabalhando com ele, ele me obrigou a estudar, me mandou, teve meio vindo, voltou para a Pronto Alegre, e no dia 1º de março de 1945, para as árvores dos companheiros, eu fui no primeiro lugar da turma de infantaria daquela turma de carros. E por ter sido no primeiro lugar, eu ganhei o direito do Fardamento Branco, a medalha da Palícia e o Borges, e o direito de escolher a unidade da capital da Servir. Nessas alturas, já mais atilado um pouco, escolhi o primeiro batalhão de caçadores, que era apegado à escola de formações todos, o CIM, hoje a Academia de Polícia. Fui para o primeiro batalhão, aí fui fazer um curso de instrumento, ataque e defesa, me tornei até bicampeão de boxe da Brigada, veja você, não? No primeiro batalhão, se esqueceram lá da porta aberta do CIM, eu entrei lá, quando foi no dia 18 de novembro de 1946, saí Terceiro Sargento. E 21 de abril de 1947, saí Segundo Sargento, e se esqueceram de novo da porta aberta lá daquela escola do CIM, e em março, lá pelo dia 8, entrei naquela escola, e no dia 15 de dezembro de 1951, eu era estudante na Brigada. Aí eu vi que na Brigada bastava ter vontade de estudar, ter vontade de dizer alguma coisa, ser honesto consigo mesmo, a gente podia subir na vida. Então eu fui o primeiro oficial de curso da minha turma de 99. O segundo foi o Humberto Hermes Rico, que hoje já é falecido, alguns anos depois do ano, que foi só o que saiu de turma de 87 formado nessa turma. E eu depois tive a felicidade de ir dentro da Brigada, conversar, ganhar as outras promoções, e fui subindo na Brigada e fazendo amizades. Então eu queria agora explicar, é o amigo que está indo agora ali, eu quando eu sentei em praça, eu fui junto com o meu irmão, Adão Rosa Rodrigues. Meu irmão mais velho do que eu, o nome na Brigada é dado sempre o sobrenome, nome de guerra, então o Adão ficou sendo Rosa, e eu, eu era mais novo, o Adão ficou sendo Rodrigues, e eu também era mais novo, passei a ser o Rosa. Essa é a razão, porque eu sou Rosa Rodrigues, e sou chamado de Rosa, e o Rodrigues é o meu irmão. Bom, dentro da Brigada, essa foi a minha vida. Depois, mais tarde, eu descobri uma grande novidade que existia, o tal do tradicionalismo, inventei de dar uma cheirada lá, pra ver o que que era, em 1961. Mas antes do tradicionalismo, sim, eu queria saber o seguinte, quando é que o senhor casou? Ah, bom, o casamento foi o seguinte, eu quando eu saí sergento, e quase que alinacei casar, namorei, mas cheguei à conclusão que não deveria, porque eu via, não para desprezar os outros, eu via colegas, sargentos, cabos, soldados, passando trabalho com o que ganhava. Eu fiz um juramento pra mim mesmo, eu só casaria se saísse oficial da Brigada, porque já estava com vontade de apoiar os oficiais. Então, fiz duas coisas na vida, me dediquei aos esportes, em estudos, e nos esportes, eu tive a sorte de dizer, dizem-me, dizem-me, que eu fui um grande atleta, não sei, não sei, e pratiquei esporte, atleta do Cruzeiro, do Grego. Jogador de futebol? Não, não, futebol eu nunca consegui, futebol foi a única coisa na minha vida, que eu tive vontade de jogar, mas nunca consegui. Mas eu fui atleta, eu fui 100 metros, 400 metros, 800, 400 metros, que em barreira, começo de peso, e vôlei e basquete. E boxe? Ah, o boxe, eu saí campeão de boxe, com o cavalo, mas depois eu encontrei um oficial, depois faleceu com o coronel, Mário de Azevedo Queiroz, o maior exigrimista da Brigada, conheci. E um dia ele me chamou e disse, Rosa, por que que tu não trocas as luvas pelo livro? Eu não entendi, mas não entendi. Boxe não dá camisa a ninguém, se tu largar as luvas e pegar os livros, tu pode ser sargento, quem sabe um dia, tu pode ser até oficial da Brigada. aceitei o conselho de Deus e aqui estamos. Filhos? Filhos eu tenho dois. Casou aqui em Porto Alegre? Não, deixa eu contar, aí depois que eu terminei o curso de oficiais, eu aí comecei a namorar. E terminei o curso em 1951, em 1954 já estava amarrado. dia 9 de janeiro de 1954 eu casei e... Eu sei que é complicado, é complicado. Não, eu queria dizer o seguinte, agora, a semana é pouco, desde a minha companheira, foram 64 anos casados. e eu estive com um sábado, tive bastante acamado, fiquei me tendo depressão tremida, para mim. Mas foi uma grande parceira, uma grande companheira, como é que era o nome? Maria Assunção de Melhoronça. Maria Assunção, muito bem. Daqui de Porto Alegre era? Não, era de Porto Alegre. De Porto Alegre. Eu também era de Santa Maria. Mas isso foi agora, eu ainda não reenterei a ele. Mas, aí casei, tivemos dois filhos. Dois filhos homens? Não, o Alexandre, que tem que trazer hoje aqui, e a Rosângela. A Rosângela ficou solteira. O Alexandre está com 64 anos, a Rosângela é 62. Mas em compensação, por parte do Alexandre, eu tive cinco netos, e hoje eu tenho cinco netos e quatro desnetos. Diz netos, quatro netos. Pô, isso é uma benção, né? É. Isso tem que compensar quase tudo, né, Coronel? Então, o que eu estava dizendo, aí um dia lá, descobri o tradicionalismo, começou uma coisa muito engraçada. Lá em Pelotas? Lá em Pelotas, o batalhão tinha se transformado em terceiro regimento de polícia rural montado, e a chama crioula foi para o interior do quartel. E o comandante tinha que levar a chama na União Gaúcha. E acontece que o comandante lá, interino, era eu. Que ano seria isso? Ano de 1961. 61. O senhor era o comandante interino. Interino, interino. Então, eu fui levar a chama na União Gaúcha. Da unidade. E ir lá, conversando com o pessoal, agradei de um, me agradei do outro, e comecei a voltar lá, e voltar, e em 62, eu já era sócio da União Gaúcha. E eu tive sempre a mania de ser muito meticuloso, muito assim, comecei a estudar tradicionalismo, comecei a dar trabalho para o pessoal. Eu sei, às vezes eu discuti as coisas, e eu sempre fui muito envolvido com bandeiras e razões, e comecei a levar para eles essas coisas todas, e o pessoal se encantou. Achava que era mágico. Eu não sei quem que eu tenho nesse livro, isso aqui todos são escritos, que eu estou fazendo. Então, eu me dediquei ao tradicionalismo, onde terminei, graças a esse meu amigo, terminei sendo, como é que se diz, conselheiro, e hoje sou conselheiro benemérico para o tradicionalismo, continuo escrevendo para o tradicionalismo, continuo fazendo, só abandonei um pouco nessa situação que eu estive agora, quando perdi a resposta, que eu abandonei as coisas, não ia quase nada, e depois tem que respeitar uma coisa, eu já estou chegando nos 95 anos, tem que ter o respeito. É, não é qualquer pessoa que... Hoje mesmo, hoje é a segunda entrevista que eu estou fazendo aqui, né? Que maravilha. nós estamos conversando aqui com Alberto Rosa Rodrigues, um homem, para quem está nos assistindo aqui, já percebeu o quanto ele é engajado nas suas coisas, se emocionou aí, quando fez referência à perda da parceira, da amiga, da mulher, da esposa, que ele acompanhou por 65 anos, 64 anos, que ele deu dois filhos, está aqui nos brindando. Depois, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, e logo em seguida nós voltamos para conversar com o coronel Rosa, como ele é chamado, e gosta de ser chamado, velho coronel da legada, velho pelo tempo que ele está, já na reserva, inclusive, sobre esse trabalho que ele tem desenvolvido, que é um trabalho extremamente interessante, porque tem raríssimas pessoas que cuidam disso, que é essa questão de bandeiras, de símbolos, da simbologia, e mais, do alto dos seus 94 anos, escrevendo mais duas obras, escrevendo mais dois livros. Isso, para nós todos, é, sem dúvida nenhuma, um modelo, um exemplo. Voltamos logo, logo. Estamos voltando nos caminhos da história, conversando hoje com Alberto Rosa Rodrigues, um homem de 94 anos de idade, uma trajetória magnífica, e, acima de tudo, com uma memória de fazer inveja. Eu estou com inveja do senhor, que essa sua memória de datas, de nomes, de locais, é uma coisa realmente a ser admirada. E a sua paixão por livros, pelos símbolos, por bandeiras, que levou o senhor, inclusive, a publicar alguns livros que são inéditos, pelo menos, na área do tradicionalismo. E a tradição lá em Pelotas? Vamos começar com essa questão dos livros, da sua paixão pelos livros. Os livros começam no seguinte, eu comecei a me interessar muito em bandeiras, quando em Pelotas, eu cheguei a segunda vez, que a primeira vez que eu cheguei em Pelotas foi no dia 27 de dezembro de 1951, quando eu pisei em Pelotas como aspirante. Depois eu saí para fazer um curso de inspeção física e só voltei a Pelotas novamente no dia 9 de abril de 1959. E estou lá até hoje. Bem, e com isso eu fui convidado pelo doutor Apodia Almeida de Oliveira para fazer parte da Liga da Defesa Nacional. E como sempre as bandeiras estavam erradas, ninguém dava importância para aquilo, existia uma lei, a Lei 5.2700, de 1º de setembro de 1971. Eu fiz prevalecer a lei e comecei a incutir o pessoal com estantes como nós são certas. Me interessei tanto, 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 que comecei a dar palestras nos CTGs, nos colégios e o pessoal gostou. E eu terminei escrevendo um livro que é o Manual de Bandeiras. Um livro trata-se sobre bandeiras da nossa, do Brasil, que é a Federação Estadual e Municipal. Depois das entidades, então, num livro que eu escrevi, eu fiz uma comparação entre as bandeiras federais, estaduais e municipais e peguei uma entidade como exemplo, que foi o Movimento Tradicionalista Gaúcho, onde tem a sua bandeira, que é a bandeira das regiões tradicionalistas e as bandeiras dos CTGs. É lógico, depois tem bandeiras do BTG, hoje nós temos a bandeira de Federação Internacional, temos a bandeira também da Movimento da Confederação Brasileira, da Confederação Brasileira. Então, todas as suas bandeiras também são colocadas cada um do seu lado. Esse foi o trabalho que eu fiz. O outro foram os brazões, bandeiras, criação das bandeiras, criação dos brazões, quando foram criados, quando foram feitos, as datas, quem fez, quem inventou. Isso tudo eu me preocupei e eu venho escrevendo e, graças a Deus, o pessoal tem aceito e tem visto que há uma determinada racionalidade naquilo que eu escrevo. Se me permite, até vou contar um pequeno fato, há alguns dias, um período atrás, o presidente de uma associação que eu pertenço, que é o Instituto Histórico e Geográfico de Pelotas, começou a falar, puxou um assunto e começou a dizer que o Iro Rio Grandense tem uma letra muito esdrúxula, bem assim ele disse, tem uma letra que não sei o que tem e que isso tudo porque quem é o culpado? Quando houve uma guerra durante a Revolução Farroupilha num combate, prenderam um mestre de banda que era mineiro, esse mestre não era mineiro, não gostava de gaúcho, então obrigaram ele a fazer um hino e ele escreveu essa maior badidade que a gente aí está. Aí, depois que ele falou, eu pedi licença e digo, só não vou dizer o nome dele, disse, fulano, para que não continues dizendo essa coisa errada porque se é história, a história não pode ser estática, a história tem que ser dinâmica. Eu só vou te dizer o seguinte, no dia 30 de abril de 1838, na localidade de Barro Vermelho, no município de Rimbardo, que hoje pertence ao município de Cachoeira do Sul, ali aconteceu uma batalha onde os Farroupilhos venceram os imperiais. e eles venceram o segundo, prenderam o segundo batalhão imperial e que tinha uma banda de música e nessa banda de música tinha um maestro chamado Joaquim Andanha, que era de nele. Então, pediram para ele que ele musicalizasse essa vitória dos Farroupilhos sobre os imperiais. E ele, então, fez uma música, ele imitou uma valsa de Strauss e colocou a música. Mas existia entre as Farroupilhos um tenente chamado José Serafim de Alencastre, que foi o capitão José Serafim de Alencastre, que entendia de música e entendia também de letras e ele fez uma letra para esse hino. No dia 30 de abril de 1839, em Piratini, resolveram festejar o primeiro ano da vitória. E um autor desconhecido, que é autor ignorado, também fez uma letra de um hino e cantaram. E o jornal O Povo, lá de Piratini, publicou que esse hino seria o hino da nação, o hino da pátria, o hino da república. Então, ficaram cantando esses dois hinos. Terminado no dia 1º de março de 1845, terminada a revolução, continuaram cantando os hinos, até que apareceu um outro poeta, um outro autor, chamado Francisco Pinto da Fontoura, mais conhecido como Chiquinho da Vovó, e fez um terceiro hino. Uma terceira letra. Uma terceira letra. Um terceiro hino, terceira letra. E ficaram todos cantando os três hinos com as três letras. Em 1934, preparativo para a semana da... Semana... Preparativo para o centenário da semana para o filho, resolveram criar uma comissão para estudar qual dos hinos seria o hino. Então, o Instituto Histórico do Rio Grande do Sul colocou uma... e eles escolheram o... Do... Do... Do Serafim, o primeiro hino. Do Autor Ignorado, o segundo hino. E o do Chiquinho da Vovó, o terceiro hino. Mas gostaram mais do Chiquinho da Vovó, o terceiro. E, tipo, mas um deles achou que o Moro, como é o... Coste Real, achou que aquela letra dizia assim, entre nós, revivateros para a samba dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos, ele achou que não cabia dentro do hino. Mas, como eram três na comissão e os outros dois ficaram a favor e ele contra, ele foi derrotado e então o hino continuou com essas estrofes. E assim foi. De 1935 em diante o hino ficou assim. Até que, em 1966, um deputado que era tradicionalista também, Getúlio Marcantoni, Galá de Macari, entrou com um projeto de lei onde ele dizia que a esses versos que entre nós vai vir batendo para a samba dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos, que os gaúchos, os farropilhos, não precisavam de cultura estrangeira para cantar as glórias dos tiranos. Então ele entrou com o projeto de suprimir esse hino. Em 1970 foi oficializado o hino que hoje nós cantamos. Então, isso que eu estou dizendo para vocês aqui é o que eu disse para esse presidente. Então, ó fulano, não comenta isso que você está dizendo porque, coitado do Mendanha, ele não tem culto, coitado, só pensou a música. Ele não tem nada a ver com a letra. Aliás, o Mendanha, ele nunca mais voltou para Minas Gerais. Ele ficou em Porto Alegre, foi professor de música aqui o resto da vida. Pois sim, mas o que eu digo, não comenta isso injustiça, muito coitado do Mendanha. Ele não tem nada a ver com isso. A letra que nós cantamos é do Chiquinho da vovó. Exatamente. Do Tinto da Fontoura. Então, é uma certa dizer que a minha paixão pelas coisas endireitar a história é isso aí. Então, eu, por exemplo, tenho feito se me permite dizer isso aí, os painéis do Padre André do Branco e o Leôncio Farroupilho. Houve um autor que disse que o Bernardo Pires, para se curar dos ferimentos da Baterna do Ceival, resolveu fazer o Leôncio. que esse lenço deu margem depois aos painéis do Padre André do Branco e o Leôncio Farroupilho. E eu contestei para a própria pessoa que aquilo não estava certo. Eu sei porque ele é meu parente, eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que está errado. Ele não podia, porque a patela do Ceival foi no dia 11 de setembro de 1836 lá no campo dos Menezes. Como é que o camarada para se curar dos ferimentos da batalha ia fazer isso? Não, mas ele fez. Dá licença. O silêncio só foi aparecer em 1842. Ah, mas ele diz uma coisa dessa. Quer ver uma coisa? Vê qual é a última batalha que está ali no lenço, se não é aquela que os campos não trazem em julho de 1841. Aí ele se deu por conta. A não ser que o Fernando Pires fosse parente, cigano. Adivinhamos. Ou seja, diga que em 1845 o que aconteceu na batalha. Aí ele pegou o livrinho dele e riscou. Aí ele me disse que era mesmo que pião de costura entrava em tudo e descobria tudo. Não, mas não é descobrir. São as coisas que eu acho meu amigo Savarista. A história tem que ser dinâmica, ela não pode ser estática. Então, se existe, agora mesmo, eu cheguei em Piratini, que eu estou lá em Piratini, vou lá para fazer umas palestras também, o jornalzinho A Nação dizia assim, no dia 10 de setembro, Teixeira Neto entrou na vila de Piratini e o povo todo saiu na rua para aplaudir, jurando fidelidade às flores tricolores da República Rio-Grandense. Aí eu disse para a secretária do museu, diretor do museu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe o que é o seguinte, como é que no dia 10 o povo ia gritar, está certo? O dia que está, fidelidade à bandeira Rio-Grandense. Se a batalha foi no dia 12, foi no dia 11, a proclamação, foi no dia 12, a bandeira só apareceu pela primeira vez que o Teixeira nos trouxe no dia 6 de novembro de 1836. Só foi oficializado no dia 12 de dezembro que o profissional disse, como é que o pessoal não tinha tese que você teria a gritar por uma bandeira que não existia? Então, então, só essas coisas que eu acho que a história, a gente quando encontra alguma coisa da história, deve ser aquilo que é. Porque é uma coisa, os espectadores vão ficar, agora, assim, aqui está um amigo que me contesta alguma coisa que eu vou dizer. eu acho que o tradicionalismo tradicionalismo do Rio Grande do Sul, ele não começou com os seus embrajates. Eu acho, desculpe, eu sei que, eu acho que ele começou no dia 8 de novembro de 1857, quando o Antônio Alves Pereira, o nosso coruja, fez a sociedade sul-rio-grandesa, que hoje tem lá no seu bojo o seu pg desgarrado. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Não, eu estou dizendo. Sim. Não, não, a sociedade sul-rio-grandesa no Rio de Janeiro, é isso que eu quis dizer. Sim, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a tradição gaúcha que ele fez lá, inclusive foi para matar a saudade do arrancão. Então, essa é a minha... É. Então, eu sei. Isso aí, não é que eu conteste, né? Sim. Eu, eu pessoalmente considero duas iniciativas, né? A da sociedade sul-rio-grandeste do Rio de Janeiro e depois o Partenon Literário, que era uma ação muito mais literária, intelectual, como uma espécie de precursoria da primeira entidade voltada exclusivamente o culto da tradição gaúcha. Porque a sociedade sul-rio-grandesa nasce como uma entidade de apoio aos gaúchos que viviam no Rio de Janeiro. essa era a finalidade primordial. aprendeu, né? A finalidade primordial. Sim. Ela nasce com esta finalidade primordial lá no Rio de Janeiro. Enquanto que o Grêmio Gaúcho de Porto Alegre nasce com a finalidade exclusiva de culto à tradição gaúcha aos moldes da sociedade lacrioja, que é alguns anos anterior, quatro anos antes, criada em Montividempo. Mas aí é uma outra pergunta. Mas isso é extremamente interessante. Coronel Rocha, nós estamos nos encaminhando já para o final disso aí. Assim, o senhor tem um envolvimento muito grande com o tradicionalismo de Pelotas em especial. O senhor deu grande contribuição lá, continua. O senhor pode até não estar participando muito, mas o pessoal continua com os seus ensinamentos, suas diretrizes bem-presentes. Deixo uma mensagem para essa gaúcha, especialmente para a juventude, não só de Pelotas. Isto aí é o que eu venho dizendo para a Guilherme e o que eu tenho aqui depois. A tradição em Pelotas já foi mais forte do que ela está agora. Eu não me recordo de que ano foi. Eu estava no quartel da Brigada uma reunião da 26ª e eu fiz uma pergunta. Se faz as festas da Senhora Farroupilha tão lindas aqui, tão lindas e por que Pelotas não tem um busto de Bento Gonçalves? Então, eu dei a ideia e a ideia foi, surgiu, mas só foi aparecer o Gusto de Pensalto quase quatro anos depois, mas o Gusto de Pensalto que foi o Coronel Araújo que hoje mora em Santa Maria estava comandando o CPA1 o CPA naquela época lá com o Moraes que era presidente da Liga Nacional e esse que o Vosfalo nós levamos o busto em cera para Caxias mandamos fazer depois se pagou e o busto está lá. Então, essas são as contribuições que a gente tem dado. Agora, o tradicionalismo em Pelotas já foi mais forte. Há uma série de detalhes lá que vai enfraquecendo e enfraquecendo mas agora está se procurando. Agora mesmo eu fico convidado pela Ana Boa Nova que é a patroa do CTG Tomás Misonzório e perguntou se eu teria vontade de dar algumas palestras. Aí eu expliquei o Aleluia. Eu não estou porque a Ana falou foram os mesmos atrás. Eu não estou porque eu não estou em condições psicológicas psicológicas. De fato, eu estive hoje vocês estão me vendo muito falante mas se vocês me vissem há uns 4 meses atrás nem eu me conhecia. Eu estava mesmo abaixo da crítica. Então eu aceitei. Aceitei e já estou sobre todas essas palestras aqui. E o que eu vim dizendo para a gurizada se me permite o que eu disse aqui em um dos meus trabalhos principalmente são tradicionais não sei se que a gente procura é difícil de encontrar mas é porque sim eu disse eu terminei dizendo estas palavras não sei se será do agrado também do meu amigo da Fundação do 35 isso aqui é o conselho que eu dou a todas as gerações e como a nossa tradição deve ser cantada contada e conservada desde os primórdios dos primórdios do nosso povoamento é que somos de opinião que junto a grande importância que representa e que conhecemos como ser herói devemos acrescentar todos os fatos ocorridos desde as mais remotas origens do nosso rincão da nossa amada querência por isso que eu encerrar esta minha conversa quero deixar uma simples sugestão que se faça daqui para a frente pesquisas mais profundas sobre assuntos a seguir enumerados inicio e destruição das reis dos sonhos colônia do sacramento dos sete povos das mações gado raça fundação de regulação de invasões espanholas guerra de paramilito conquista das missões campanha da cifra china de cedo para rápido guerra para o paraguai revolução federalista e assim por diante então o meu ponto de vista que eu acho que atrás de se ampar a juventude eles devem se interessar por outras coisas além daquilo que nós fazemos o terceiro farrado na semana farroupilha o que eu digo na semana farroupilha é o ponto alto do tradicionalismo mas não é tudo esse é o meu ponto de vista não, mas o senhor está certo o ponto alto mas ele não é tudo assim como a chama crioula que eu chamo atenção tenho sido contestado eu acho que a chama crioula foi uma invenção ela foi inventada em baixo no corte mas uma invenção a mais maravilhosa desculpa a expressão a mais encantadora que nós já tivemos até hoje e por ela ser tão importante para nós tradicionalistas que eu nos CTGs que eu entro eu proíbo peço licença que se acenda o cigarro que se esquente o chumarrão e outras coisas mais na chama no fogo de chão que eu acho que aquilo ali é tão sagrado para nós que enquanto aquilo ali está na semana farroupilha o fogo de chão deve ser respeitado venerado é essa belíssima reflexão eu tenho para dizer para a rapaziada que está para os mais antigos a gente diz mas aquilo logo ali adiante parou mas a rapaziada que aprenda isso aí este é o valor da nossa tradição que a tradição é aquilo o tradicionalismo é trazer a tradição de outros tempos até os nossos dias esse é o verdadeiro tradicionalismo e trazer com respeito maravilha conversamos hoje com Alberto Rosa Rodrigues o Coronel Rosa com todo esse seu entusiasmo essa sua lucidez trouxe para nós eu tenho certeza mais do que uma boa conversa trouxe para nós a sua o seu encantamento pela vida muito obrigado o Coronel Rosa e nós vamos sem dúvida nenhuma sair daqui engrandecido com a sua presença pela sensação mas o meu encantamento pela vida é porque na minha vida eu encontro amigos como o Savarese e sua esposa não não que eu queira dizer que seja só vocês eu tenho muitos amigos mas amigos do que late de vocês é que Deus entusiasme para a gente com a idade que eu estou pensar que sou um dos 18, 20 anos obrigado 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 voltamos numa próxima oportunidade nos caminhos da história e aí Legenda Adriana Zanotto